Então joga um maciçado no Petro Tralha Afunda o bonezinho e faz o risco na navalha Fundo o pé no pedal, vida louca dois mil graus Semblante é de imaginar, forte forte sem dar fala Boa boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Se esboate da preguiça eu te boto no carona Hoje é banho de grife no corpo dela e no meu Baca no forte abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa De brinde veio fome, as modelo revista veja Se fosse por dinheiro, meu bom eu não ia tá aqui Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Vem que luto maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carregada RG Mais de vinte e poucos anos é o esqui que tá no copão Ô fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado e iluminado demais Ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo mais Ô fé Ô fé É o GM, no beat, emplacando mais o... Então joga um maciçado, no petro tralha Afunda o bonézinho e faz o risco na navalha Funda o pé no pedal, vida louca dois mil graus Sem blunt é de imaginar, forte forte sem dar fala Boa, boa Patrícia, hoje eu sei que te impressiona Cês bote da preguiça, eu te boto no carona Hoje é banho de grife, no corpo dela e no meu Baca não forte, abraça essa que corre mais que o seu Fugindo dos holofotes, queria comida na mesa De brinde veio fome, as modelo revista veja Se fosse por dinheiro, no bom eu não ia tá aqui Muito antes de contar, vida te ensina a dividir Vem que luto maciço, porradeiro boladão Saudade dos que se foram, não vai botar mais não Vinte e poucos anos na carregada RG Mais de vinte e poucos anos, é oischi que tá no copão Oh fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu tô forte, abençoado Iluminado demais Oh z Se sabe né como é Quanto mais você tem cê quer Eu to querendo Oh fé, cê vai falar que é sorte Pra não falar que eu to forte, abençoado Iluminado demais Oh z Se sabe né como é Quanto mais cê tem cê quer Eu to querendo Oh fé É o GM, o beat, emplacado, mas o DJ Boy O Fé, cê vai falar que é sorte, pá, não fala que eu tô forte Abençoado, iluminado demais, ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo um bom pé Cê vai falar que é sorte, pá, não fala que eu tô forte Abençoado, iluminado demais, ô Zé, cê sabe bem como é Quanto mais cê tem, cê quer, eu tô querendo um bom pé